Olá, colegas auditores fiscais federais agropecuários. Hoje estamos aqui reunidos, parte da Comissão Eleitoral, com Janaína e Denise. Estamos analisando a documentação que já foi recebida aqui na Delegacia, na Direx, de inscrições de chapas. Estamos notando que tem ainda muito Estado para apresentar suas candidaturas. É importante que tenhamos inscrições para a Direx, para as delegacias sindicais estaduais e do Distrito Federal, para as sessões sindicais e para a ouvidoria. Então, ainda falta muito Estado ainda para encaminhar suas inscrições. Também chamamos a atenção para que observe bem as regras estabelecidas no Estatuto e no Regulamento Eleitoral, com relação aos membros das suas chapas a serem inscritas, porque já verificamos que existem pessoas que estão sendo apresentadas como candidatas para um terceiro mandato, que não é permitido. Então, observe bem as regras para que nós não tenhamos dificuldades, porque o tempo está exíguo. É até o dia 21 agora, quinta-feira deste mês. Senhores delegados, peço também a vocês que, preferencialmente, orientem os filiados a adotarem o voto eletrônico. Por quê? Porque é muito mais rápido para apuração e é muito menos dispendioso para o anfa sindical. Então, não é que seja obrigatório o voto eletrônico, mas ele é muito recomendável e mais econômico para todos nós. Então, é isso. Por favor, providenciem suas candidaturas até quinta-feira próxima, dia 21 de setembro. Aproveitamos também para solicitar aos senhores delegados que peçam aos seus filiados que atualizem seus cadastros junto ao anfa sindical. Agradeço a todos e contamos com apoio para que tenhamos, em breve, em tempo hábil, as inscrições das devidas chapas. Ou dos nomes, que são alguns também individuais, que é para o Conselho Fiscal e para a Ouvidoria. São inscrições individuais. Ok, é isso. Obrigado. Um abraço a todos e vamos cumprir a nossa obrigação de votar. Um abraço a todos e vamos cumprir a nossa obrigação.